Fala galera do nosso canal, a gente está passando aqui para trazer a novidade do canal Se Liga Pilões e a novidade de hoje vamos apresentar para vocês o comércio da cidade de Pilões iniciamos o vídeo com a loja PV mais variedades, novas instalações, as novidades o empresário Valdir apresenta para a gente as novidades que tem na loja, os presentes para o dia dos namorados mas antes a gente pede que se inscreva no nosso canal, deixe aquele joinha que a gente vai gostar demais Amigos do canal Se Liga Pilões, fica ligado nas nossas novas instalações da PV mais variedades a gente mudou recentemente para cá, para as novas instalações com o novo nome da nossa loja que é a PV mais variedades e convidando o nosso amigo Vem para mostrarmos as nossas novas instalações e nossas novidades que estamos aqui para mostrar para nossos clientes estamos vivenciando o período junino e também nesse momento também estamos vivenciando o momento do dia dos namorados e a nossa loja, como sempre, campeã em variedades vejamos só meus amigos, temos calçados aqui uma variedade de calçados enormes temos também uma variedade enorme em brinquedos vamos conhecer a área, a seção de brinquedos, meu amigo Vem aqui do canal Se Liga e a gente pensou com muito carinho na criançada a criançada, quando entra em uma loja, ela tem que ter o seu lugar especial eis aqui o lugar onde a criançada vai chegar, vai ficar à vontade e escolher o seu brinquedo, onde nós temos brinquedo a partir de 5 reais e voltando aqui, dia dos namorados, como eu estava falando temos aqui nossos bichinhos de pelúcia temos valores que cabem no orçamento de você, nossos amigos temos lucinhos, corações e também aqui uma variedade já embalado também como também a gente temos kit de natura, boticário uma variedade enorme você que está apaixonado e quer presentear a sua amada ou o seu amado vem aqui na PV Mais Variedades e apresentei aquela pessoa que você ama e estamos também, meus amigos do Se Liga e vencendo o São João temos novidades também para o São João bastante camisas a partir de 20 reais as camisas juninas aqui para a criançada que vai brincar em casa, o São João esse ano é em casa temos camisas a partir de 25 reais de 20 reais as camisas juninas femininas e masculinas vamos entrar para a nossa loja, meu amigo, para conhecer melhor chegando aqui na sessão de presentes, artigos para casa nós temos uma variedade enorme em presentes para casamento presentear a mamãe temos xícaras copos pratos talheres temos também garrafas de café flores aqui o cliente aqui ele sai satisfeito porque aqui ele encontra exatamente o que ele está precisando e lembrando também, meus amigos, do canal do Se Liga, Pilões uma novidade, né que é uma coisa antiga que a gente trouxe de volta para a nossa loja é os cartãozinhos que pouca gente usa aqui na nossa loja nós temos aquele cartãozinho para aquele que está apaixonado que quer deixar marcante você sabe que uma mensagem de celular ela geralmente ela paga e aqui não nós temos cartão cartões para você deixar escrito lá a sua mensagem e a pessoa aguardar com muito carinho e entrando mais para a nossa loja nós temos as sessões de criança aqui a criançada aqui, ó infantil bebê tá certo? é uma variedade enorme a gente pensamos muito no cliente então mudamos um pouco na nossa loja e colocamos a PV mais somo mais em tudo tudo que você imaginar a PV tem para você cama, mesa e banho uma variedade enorme aqui, ó cortinas jogo de lençóis capa para sofá também não esquecemos também que ainda temos aquele velho guarda-chuva sombrinha e vamos entrando vamos entrando mais aqui que as novidades aqui não param vamos aqui a variedade em blusas olha que blusinhas lindas aqui, ó R$ 25,00 você só paga é R$ 30,00 mas só paga R$ 25,00 aqui na PV tá certo? chegando aqui dizendo que assistiu o vídeo no canal vai ter desconto viu? é só chegar aqui na nossa loja comentar que assistiu o nosso vídeo vai ter um desconto especial e não esquecendo também nós temos ainda ó Romanel aquela velha joia aqui para você presentear sua namorada sua mamãe estamos aqui temos alianças tudo da Romanel com a garantia extra que nós damos de um ano e meio de garantia tá certo? vamos entrando mais aqui meu amigo vem ó uma variedade enorme aqui de calças temos a numeração até 50 e bermudas viu? a numeração aqui é estourada mesmo aí você que que tá gordinho aí pra andar na moda vem na PV porque nós temos até os 50 52 viu? tamanho perfeito aí para a galera que quer se vestir e vir na PV tá bom? aí chegando mais aqui meu amigo vem eis aqui onde tá o nosso maior segredo aqui boticário Natura e Avon o cliente vem aqui ó escolhe aqui um bom presente aqui pra presentear quem a que você ama uma pessoa especial vem aqui aqui na nossa loja nós temos uma variedade enorme tá certo gente? olha só aqui meu amigo vem aqui em pilões é raridade você encontrar na PV tem ó talba de passar temos aquele filtro também artigos para a cozinha e para o seu lar tá certo? a PV variedade inovou mudou então nós somos mais somos mais em tudo a nossa loja está aqui na rua Hugo Cunha número 91 atendemos das 8 da manhã até meio dia e das 2 da tarde às 18 horas da noite venham aqui coloca sua máscara temos álcool aqui para sairmos higienizados e venham nos visitar sem nenhum compromisso mas se chega aqui na nossa loja dizer que assistiu esse vídeo no canal do nosso amigo venha no Se Liga terá um desconto totalmente especial e breve breve estaremos fazendo nossa reinauguração e vocês serão os nossos convidados no mais obrigado a todos e venham aqui para a nossa loja conhecer a PV mais variedades e outra coisa meus amigos do canal do Se Liga não podemos esquecer olha recebemos todos os cartões crediário você aqui chegando aqui na nossa loja você não vai deixar de fazer negócio conosco em todos os cartões aqui você que manda chegou na nossa loja você será mais mais em tudo PV variedades a loja que chegou para inovar pilões tá bom gente a longa parte mas agora oja que chegou Obrigado.